Ao procurar pela melhor lava-louças do mercado, é fácil você ficar em dúvida. Afinal, são muitos modelos com funções e desempenhos diferentes para cada consumidor. Para ajudar você com essa escolha, confira nesse vídeo um ranking com as 5 melhores lava-louças da atualidade. Olá meu nome é Sueli. Antes de começar gostaria de pedir para você marcar sua presença com aquele super like, e se você ainda não se inscreveu te convido a se inscrever no canal, e ativar o sininho para receber notificações sempre que tiver vídeos novos. Quinto lugar Lava-louças Brastemp BLF08AS Para quem busca a melhor lava-louças, mas não pode gastar muito, a Brastemp BLF08AS é a solução. O dispositivo é compacto, barato e suficiente para a lavagem diária. Mesmo assim, ela cumpre sua promessa e oferece uma lavagem satisfatória. Afinal, é uma máquina de lavar louça de 8 serviços que é perfeita para uma casa de tamanho padrão. Devido ao seu tamanho compacto, o Brastemp BLF08AS não possui algumas funções, como a função meia carga. No entanto, este modelo possui um recurso aqua spray para quem costuma fechar ao longo do dia. Dessa forma, você poderá lavar muitos pratos de uma só vez. O melhor de tudo é que a máquina não deixa cheiro ruim ou comida grudada no prato. O cesto superior conta com dois níveis de altura e pode ser removido para aumentar o espaço interno. Logo, você terá mais liberdade para encaixar panelas e outros itens grandes dentro da máquina. Além disso, o visor na porta permitirá que você acompanhe o processo de lavagem sem abrir o equipamento. Quarto lugar Lava-louças Filco 14 Serviços PLL14I Se você procura uma máquina de lavar louça de alta capacidade, a um preço acessível, recomendamos a Filco PLL14I. É um pouco mais simples na construção, mas funciona bem, e custa menos do que algumas opções de 8 serviços de outras marcas. Apesar de seus acabamentos básicos. A Lava-louças Filco PLL14, e tem um design elegante que se encaixa perfeitamente no estilo das cozinhas mais modernas. O painel digital é muito fácil de usar, e oferece 6 opções de programas de lavagem, rápido, 90 minutos, 60 minutos, econômico, normal e intenso. Este último é o modo que mais consome água e energia elétrica. 17,5 litros e 1,6 kW por hora por ciclo. Mas esta opção só funciona se a louça estiver muito suja. Os resultados de limpeza são geralmente bastante satisfatórios. A Lava-louça PLL14I é capaz de aquecer a água até 70 graus Celsius para uma limpeza mais profunda. A máquina mede 84,5 cm de altura, 59,8 cm de largura e 60 cm de profundidade. Terceiro lugar Lava-louças 10 Serviços LL-10X Electrolux. Este modelo é projetado para quem não gosta de ter trabalho na cozinha. Nesse sentido, você terá uma lava-louça capaz de retirar a sujeira mais difícil e odores da louça. Além disso, esta máquina também pode higienizar os seus alimentos após chegar do mercado. A capacidade de 10 serviços é suficiente para garantir uma grande lavagem de itens todos os dias. Mesmo assim, esta lava-louça Electrolux consome pouca energia e água durante a limpeza. E com a prateleira extra, você lavará mais itens sem levar o aparelho ao limite. Assim, você terá uma limpeza mais completa e confortável. Como se não fosse o bastante, a LL-10X da Electrolux possui um design moderno e elegante. Ela não só é linda, mas também muito silenciosa e com ótimo espaço interno. Portanto, ela é uma ótima opção de lava-louças para o seu dia-a-dia na cozinha. Segundo lugar Lava-louças 14 Serviços BLF-14AR Brastemp Outra ótima lava-louças no segmento de 14 serviços é a Brastemp BLF-14AR. Ela conta com uma construção robusta e funcionamento eficaz. Além disso, trata-se de um eletrodoméstico de design moderno e elegante. O nível de limpeza da Brastemp BLF-14 é bem satisfatório. A máquina utiliza água em temperaturas de até 30 graus Celsius, o resultado das lavagens agrada bastante. Ela consome cerca de 12 litros de água por ciclo e 104 kWh de energia elétrica. O sensor inteligente ajudará você a preparar o melhor ciclo de lavagem da louça. Diante disso, você não se preocupará com restos de alimento ou odores nos pratos, por exemplo. Além disso, você poderá programar a lavagem para horários específicos. Desse modo, você conseguirá recolher a louça limpa logo após chegar do trabalho. Apesar da potência, a BLF-14AR é uma lava-louças bastante silenciosa. E por ter aço inoxidável na composição, a máquina tem a garantia de durar bastante. Logo, se você quer ter economia a longo prazo, essa é uma boa opção. Primeiro lugar Lava-louças Electrolux 14 Serviços Inox com função Higienizar LL14X. A Electrolux LL14X é, na nossa opinião, a melhor lava-louças disponível. Este modelo garante lavagem eficiente e de alto desempenho quando necessário. Ainda assim, o aparelho promete economizar energia e evitar cobranças absurdas na sua conta. O aparelho oferece 14 serviços, é ideal para famílias grandes de até 14 pessoas. Além disso, você pode definir 6 programas de lavagem para lavar a louça. Dessa forma, você pode ajustar o ciclo de limpeza e higienizar completamente sua louça. Para ajudar nessa tarefa, sensores inteligentes analisarão e indicarão o ciclo ideal atual. A máquina de lavar louça é ajustável, permitindo que você organize os pratos nela. Mesmo com uma capacidade de 14 serviços, o aparelho consumirá apenas 9,5 litros, por lavagem sendo uma das lava-louças mais econômicas do mercado. Esta lava-louças tem dimensões um pouco elevadas, porém condizentes com a sua alta capacidade. São 84,5 centímetros de altura, 59,8 centímetros de largura e 61 centímetros de profundidade. Encontrar a melhor lava-louças para a sua casa, transformará o seu cotidiano. Afinal, um equipamento de alta qualidade fará o trabalho de limpar a louça enquanto você relaxa. Além disso, a lava-louça também te ajudará na economia de água sem abusar na sua conta de luz. Todos os links de referência com menor preço você encontra aqui na descrição desse vídeo. Boas compras e até o próximo vídeo!